Mudar de assunto agora, a gente vai falar uma coisa um pouco mais leve, mas também que interessa muito a você que está em casa, viu? Vamos falar de direito do consumidor. Quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, ou qualquer outro produto aí em uma loja, o que você olha primeiro? Bom, tem muita gente que deve ter respondido, né? A etiqueta do preço. Mas tem loja que não cumpre corretamente a lei estabelecida pelo PROCON e não coloca os valores ali nas vitrines. Quando colocam, não estão ali especificados da maneira correta. O que diferencia uma roupa desta ou daquela loja não é só o modelo não, viu? Mas principalmente o preço. Esse aí é o que muitas vezes fisga o cliente. Só que isso pode ser um problema. Tem loja que não deixa nenhum valor na vitrine e acaba espantando o consumidor. Já na entrada da loja você já se sente intimidado, porque não tem o preço, então você já vai, na sequência, vai sentindo o calçadão, ver outra oportunidade que tem pela frente, porque você não vai entrar numa loja que não tem preço, né? É horrível mesmo. A gente fica perdido quando não tem a etiqueta de preço. É importante porque ele vai ter segurança, né? Ele vai ter a credibilidade naquela loja, no que ele está comprando. Isso vai até fazer com que ele seja cliente mais ainda, né? Porque ninguém gosta de ser passado para trás, né? Ter preço nas peças que estão expostas é lei. A maioria dos estabelecimentos cumpre, mas alguns deixam a desejar. Neste aqui, por exemplo, tem muita informação sobre o preço da geladeira e pode até confundir quem está pesquisando. E para saber como tudo isso funciona na prática, nós contamos com a ajuda de quem entende do assunto e nem precisamos andar muito para encontrar coisa errada. Essa vitrine é um exemplo claro, né, de uma fiscalização e um alto de infração. Por quê? Porque ela expõe uma vitrine grande e somente alguns produtos estão com preço, outros não. Todos os produtos expostos têm que estar precificados. Muitas vezes a gente chega na loja e o vendedor ou o dono acaba se justificando. Ah, nós trocamos a vitrine agora, mas qual a orientação do PROCON? Na hora da troca da vitrine, fecha a vitrine, faz a troca, precifica e abre a vitrine. E não para por aí. Tem loja que especifica os valores, mas não da maneira correta. Essa etiqueta é um exemplo claro de que estaria incorreta. Ela tem o preço parcelado grande e o preço à vista também grande. E são diversos os dois. Então, o total do aprazo precisa estar do mesmo tamanho das parcelas e se ela expõe o à vista também. Preciso enxergar de longe para não confundir o preço parcelado com o preço total à vista. Segundo a diretora do PROCON, quando o cliente pode pegar as roupas, por exemplo, todas as peças devem ter etiqueta. Essa regra só não vale quando existe um atendente para mostrar o produto. Dentro da loja também existem vitrines. Então, o fornecedor deve expor o preço visível para o consumidor. E aquelas peças que eu posso pegar na mão, o consumidor pode pegar na mão, pode levar diretamente ao caixa, tem que ter o preço em etiqueta de todas as peças. E quem descumpre as regras está sujeito à multa. O valor é estabelecido conforme o faturamento. Para não correr o risco, a dona desta loja coloca os preços em todas as roupas que estão à venda. Além de evitar a punição, o objetivo é facilitar a vida do cliente. Tendo o preço na peça, facilita muito, ajuda, às vezes a loja está cheia. Então, quando já é cliente, vai separando. Aí ele vai separando, vai no provador, prova e já sabe o preço da mercadoria. É, ainda falando em preço, outra dica interessante, importante para passar para você aí de casa é a seguinte. Pegou uma peça de roubo, por exemplo, lá na etiqueta, R$ 49,90. Aí chegou no caixa, está com um valor diferente, o que vale é o valor mais baixo. Então, se chegou no caixa, passou por R$ 54,90, a empresa é obrigada a fazer pelo que está na etiqueta. Ou se chegou no caixa, está mais baixo do que a etiqueta, e aí sim vale também o que está no sistema. Então, fique sempre atento. O consumidor consciente é aquele consumidor sempre muito bem informado. Então, se chegou no caixa, está mais baixo do que a etiqueta, e aí sim vale também o que está na etiqueta, e aí sim vale também o que está na etiqueta.